Potencializar a capacidade criativa das crianças através de exercícios de improvisação. Esse é um dos objetivos da Oficina de Musicalização Infantil que está acontecendo aqui no Festival de Verão. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com o Pedro Luterbach, que é o professor aqui da oficina. Pedro, eu gostaria de começar perguntando para você qual é o principal objetivo dessa oficina. O principal objetivo é potencializar a criação na criança, porque a criança realmente já traz um potencial muito grande de criação. E a gente procura valorizar isso, através do improviso na aula, confecção de instrumentos. A gente cria jogos na aula também, onde o aluno participa também das decisões da aula. E quais instrumentos, quais materiais que vocês usam aqui para fazer esses instrumentos? A gente usa uns instrumentos de base, para eles poderem ter uma referência inicial. Então, você vê alguns instrumentos de percussão, o reco-reco, o tamborim, o triângulo. A gente também trouxe um agogô, um teclado, um violão também. E também alguns instrumentos como base, para a gente poder partir. Até para ter ideias de construir instrumentos baseados nisso que já existem. Então... E uma criança, porque a gente já está no segundo dia da oficina, né? Uma criança que tem interesse, um pai que tem interesse em trazer o filho, ele ainda pode trazer amanhã e depois? Sim, sim. Claro, deve. Qualquer coisa só. E aqui, a gente conversar ali na secretaria, não tem problema nenhum. E que conhecimentos que a criança tem que trazer de casa para vir para cá? Não, tem que... a princípio, nenhum. É interessante que tenha alguma motivação da criança, assim, né? Algum interesse da criança inicial, assim. Isso os pais podem, talvez, de alguma forma, demonstrar algum instrumento, colocar alguma música para ouvir e perceber isso na criança. Se ela tem algum interesse, assim, musical, que seja, assim, que vale a pena desenvolver mais, talvez. E até que dia que vai a oficina? Até o dia 12. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado a você. Mais informações no site que aparece na tela. Desce os Dinis no Festival de Verão. Na UFMG, o Carnaval é época de vadiar, mas com muita criatividade e inovação. Venha viver novas experiências no sétimo Festival de Verão da UFMG, onde a vadiagem e a improvisação se tornam inspiração para grandes ideias. Sétimo Festival de Verão da UFMG. Vadiar é preciso, o resto é improviso. De 8 a 12 de fevereiro, no Centro Cultural UFMG. Mais informações no site ufmg.br barra festival de verão.